Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo maravilha com vocês. Aqui é o Santos. Rapaziada, tá difícil gravar motovlog pra vocês, hein? Rapaz, que frio é esse, pessoal? Nossa. Esses dias todos aí eu tava trabalhando de... Trabalhando de carro, porque... Dá não. Dá não. Tá muito frio. Muito frio. Ave Maria, tá muito frio. Todo mundo tá andando trabalhando de carro, aquele trânsito danado. Até onde eu trabalho lá na agulha, estacionalmente, tá lotado de carro. Ainda não era tão cheia assim. Hoje todo mundo tá vindo de carro. E lá no aeroporto é assim. Se tiver vaga de carro, você estaciona. Se não tiver, você tem que deixar no meio da rua. Então eu evito ir de carro por causa disso. Moto não. Moto não tem limitação. Moto só chegar, furar a fila, entrar e guardar. Tá complicado. Tá complicado. Tá muito frio. Vou pegar agora aqui, imigrantes. Cortar esse vento aí que tá cruel. Saí de casa, tava 11 graus. À noite a previsão é pra 4 graus. A hora que eu estiver voltando pra casa. Tô com duas calças, tô com um meião de jogar bola. Tô com uma meia no pé. É, filho. Três blusas. Camisa e camiseta de manga longa. Tudo isso pra aguentar esse frio aí. Opa! Esse aí atrás. Tem que pegar as dois numa moto, tem que pegar na corrida. Passe assim não. Pode não ser nada, né? Mas eu não gosto de vacilar, pessoal. Tá andando. Vem dois. Entra junto com você. E acelera. Ah! Pega se for na corrida. Fácil não. Mas não era nada não. Foi nada. Apenas um susto. Ficou lá pra trás. Graças a Deus, né? Eita que o freio comeu agora, hein? Ai, cheiro de pneu queimado. Caminhão segurando o maneco ali e travou as rodas da carreira todo dia. Então, pessoal. Tô fazendo esse vídeo mais aqui. Pra informar que eu vou fazer umas alterações aqui na moto. Provavelmente eu vou deixar ela original novamente. Tirar essa rebeta slim. Comprar uma. Já comprei o paralama trazido original. Fiz que a lanterna de freio eu já tenho na minha... Já tenho lá guardada, né? Dela original. Como o domingo e o segundo eu vou estar de folga. Vou fazer as alterações aí nesse final de semana. Vou filmar pra vocês aí. E provavelmente eu vou vender essa rebeta slim, pessoal. Quem quiser comprar, vou deixar na descrição aí do... Do vídeo aí. Tá na descrição do vídeo aí pra vocês. Quem tiver afim. Ser bem mais barato do que você comprar na loja, né? Que é usado, mas... Tá em bom estado. Vou mudar todos os parafusos. Só não vai ter trabalho de cortar ele, nem nada, né? É só tirar a original e colocar essa rebeta slim aqui. Eu tenho um vídeo falando quais os valores que eu paguei nessas peças aí novas. Já tenho um vídeo aí mostrando os valores das peças originais, como eu tava falando, né? Vou ver um preço camarada aí. Mas mais o pessoal que mora aqui no lado do ABC, né? Porque... O ideal é vir buscar ou levar até a casa da pessoa. Se for colocar no correio, fica inviável. Porque é muito grande, né? Grande e pesado. O suporte da rebeta slim aqui de ferro é muito pesado, entendeu? Então, é ideal pra quem tiver aqui do ABC, que quiser comprar. Quem tiver uma CB300 aí. Vou deixar na descrição do vídeo. Ô tiozinho, vamos, meu amigo. Sabe andar no corredor, meu filho? Sai fora, mano. Fica aí. Vai, freia, vai, freia. Só dar presa no carro, meu filho, bicho. É verdade. Nossa. Fica aí. É verdade. Tô. Tô. Vamos lá. Vamos lá. Não quero passar isso no corredor, pessoal. Pelo amor de Deus. Ainda mais que ele tem escapamento barulhento. O que eu falo? O pessoal reclama do escapamento barulhento. Ah, o escapamento é barulhento, não sei o que lá. Mas nessa hora ajuda, se tá no corredor aí. Os mal informados que entram no... Muda de faixa, não dá pisca. Pelo menos te ouve, entendeu? Pra isso que eu uso escapamento barulhento. Quantas fechadas já levei com o escapamento original da minha CB, irmão? Quantas? Não foram poucas. Não foram poucas. Não foram poucas. Tão açúcar. Tão açúcar. Tão açúcar. Tão açúcar. Vamos lá. Vamos lá. Provavelmente vai ser da desmontagem da Rabetos Linha. Vou deixar ela original. Estou aguardando chegar o Paralama. Provavelmente vai chegar segunda-feira. Paguei baratinho esse Paralama. Beleza? Então aguarde os próximos capítulos aí, pessoal. Forte abraço a todos. Fique com Deus. Um bom final de semana a todos aí. E até o próximo vídeo. Fui.